Olá, psicos! Isso aqui é uma raridade, mas aconteceu. Olha só a nossa palha. Ela já tá cheia desde o início do jogo. Agora, por quê? Esse jogo simplesmente é difícil pra caramba. Pelo menos na dificuldade que eu coloquei, que é a mediana. Tá muito difícil, cara, mas muito difícil mesmo. E eu vou mostrar pra vocês que sim, cara, tem como transformar esse jogo muito difícil em um jogo fácil. E sabe o título do vídeo? Não é meme, mano. Não é meme nem zoeira. Tem como sim você deixar um Eevee como. Daquele jeito de transformar todos os Eevees em um só. É, mano, um bagulho doido. Vamos diretamente pra batalha? Vamos ver se nos daremos bem nela, se nos daremos mal. Aqui é tipo como se fosse um boss. Então, bora ver aí como é que vai ser. Aqui já lancei o Raichu de prima. Sai choque zão bolado, mais um perfeito. Nosso Raichu é rápido pra caramba. Então, ó, tomou ele também. Você tomou ele também. E vencemos tranquilamente. Chupcycle, o que foi que você fez? Conseguiu ganhar uma batalha com um Pokémon só? Rapidão? Um bagulho impossível? Como que você fez isso? Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso Raichu. Ele tem aquela paradinha ali, aquele Electro Surge, que no caso, ele invoca um campo elétrico. Além disso, ele tem o Surge Surfer. Ou seja, ele aumenta a velocidade. Ele dobra a velocidade dele no campo elétrico. Bagulho bizarramente brabo. Além disso, ele também não toma dano Ground, mano. Ele não toma dano Ground, que é a fraqueza dele. Uma das fraquezas dele. E outra parada, ele consegue atacar Pokémon Ground com golpe elétrico. Viu que é pela ação? Isso é ridiculamente bizarro. E não para por aí. Deixa eu me mostrar mais uma coisa pra vocês. E a native dele tá jento. Eu nem aumentei o EV dele e nem coloquei a native dele bala. Mas agora eu vou colocar. Como ele é rápido, vou deixar ele mais rápido ainda. E agora aqui no ataque... Ó, vamos colocar aqui velocidade pra ele. Não só velocidade, como também Special Attack. Vou aumentar um pouco disso aqui, ó. Só de meme mesmo. E agora sim, o bichinho tá daquele jeito. Tá destruidor. Mas, olha só isso aqui, ó. Rising Voltage. O bagulho dobra. Ele dobra o dano quando você tá no terreno elétrico. Pois é. Mas o finalzinho ali que me deixou um pouco coisado. Tá dizendo que não dá boost quando tá levitando, alguma coisa assim. E o nosso bichinho, ele levita. Mas mesmo assim, tá dando um dano absurdo. E outra parada, cara. Isso aqui eu descobri na live do Nozimense. Caso você não conheça o canal dele, tá aí no card. Canal brabo demais. E olha só isso aqui. Aqui no menu, você vê um menu comum e tal. Mas se você aperta o botão R, olha só. Aqui você pode desativar a Run. Que no caso, é isso aqui, ó. Você começa a andar. Aí você aperta o botão pra correr. Isso pode incomodar algumas pessoas. No início tava me incomodando. Só que depois eu me acostumei. Aqui é o Repel, permanente. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu posso andar no mato. Não vem batalha nenhuma, que eu ativei aquela opção. Aqui é o Display Damage. E no caso, quando você bate no cara, aparece um número embaixo. Que é o número do dano que você tirou. Aqui, o jogo sempre pergunta. Assim que você captura um Pokémon, se você quer botar um apelido nele. Aqui é o EV. EV eu achei legal aqui. Dá pra gente modificar. Então, suave, pode ficar. E aqui... Mano, isso aqui é engraçado. Lá na live do Nozimense, ele botar num apelido aqui, eu só não vou falar. Porque, enfim, é complicadinho. Isso aqui é o seguinte. O jogo joga pra você sozinho. Pois é, mano. Ele joga pra você sozinho. Deixa eu botar aqui um exemplo pra vocês. Ó, aqui. Temos uma batalha aqui, ó. Agora, vamos ver. Olha lá. Pode até ver que apareceu um treinadorzinho ali. Até o olho ali no canto. Olha só como é que vai ser. Eu não tô jogando. O jogo simplesmente tá jogando pra mim. Ele pode vencer? Pode vencer. Pode perder? Pode perder. Não sei, ó. Olha aí como é que tá sendo, ó. A gente tá conseguindo vencer. E... Sim. Vencemos no modo automático, cara. Que bizarro. Mas vamos deixar... Desable, porque eu quero muito jogar esse jogo. É muito difícil e o jogo ganhou sozinho. Esse shine rate aqui é a porcentagem de shine. Se você coloca nesse aqui, vai aparecer shine a rodo. Esse aqui aparece shine de vez em quando. Esse aqui é raramente. Isso eu não entendi. Mas, enfim. Acho que vocês entenderam, né? Ah, e outra coisa que eu não sei se eu falei. Que é sobre a própria batalha. Ó, é interessante falar com esse cara aqui, ó. Ele te dá algumas recompensas de vez em quando. Ah, é só se eu derrubar todos os treinadores daqui, eu acho. Ele vai me dar uma recompensa. Beleza, vamos lá. Aqui já vai você, ó. Mano, pior que o Beedulf é apelão pra caraca nesse jogo. Não tô de meme. O Beedulf é apelão. Vamos lá. Info. Aqui você vê sobre o Pokémon do rival, cara. Pois é. Olha só. Olha as habilidades do bicho. É muito apelão. Muito, muito, muito apelão. Ainda tá com o Evil Light ainda. Nossa, mano, apelão, hein? E você vê toda a palha dele. Ó, o Pidge também. Você vê o Eevee. Nossa, mano. Olha isso. A adaptability dele tá alta pra caraca. Tá atunado isso? Como é que pode? Enfim, é que eu não vou ficar pra lutar com o Beedulf não, mano. Ele é muito apelão. Olha lá, Bolin. É com você, garotão. Você pode lançar um Super Power. Beleza. Aê, ó. Deu bom, deu bom, deu bom. Deu muito bom. Aqui também. Eita, deu ruim. Mas, Raichu, agora sim é com você. Fox Blast. Fox Blast. Beleza. Mesmo esquema. E tombei. Mas tá de boa. Olha lá, Mienfo. Amassa. Lança um desse. E agora, Drain Punch. E se formos rápido, pode dar bom. Caso contrário, pode dar ruim. E não deu bom. É lógico que não deu bom. E, Capal, eu coloquei pra você uma técnica que é interessante, que no caso, nem é uma técnica, é um item. É um Sith's Craft. Ou seja, podemos atacar rápido a todo momento. Porém, só podemos usar uma única técnica. Esse é o lado horrível. Eita. Do nada a batalha, mano. Nem me preparei. Eu vou tentar colocar o próprio... Eita, mano. Não consigo trocar. Ah, eu vou cair. Não, não cair. Esqueci que eu sou apelão pra caraca, mano. Não vai dar bom. Óbvio que não vai dar bom. Mas, vou tentar alguma coisa. Aí. Olha lá, Bolinha, agora com você. Mano, o que esse bicho tá aqui? Mano, não tá tomando dinheiro. Ah, tá com o Cep Saipa também. Nem adianta fazer nada. Campo de grama, olha só. Aumenta muito a defesa dele. Além disso, ele tá com full coach. E o dano físico tira metade dele. Então, essa é a apelação dele. O bichinho tava preparado. Eita, errei... Ah, mano. Não acredito. Fala, Tarzan. Como é que você, garotão? Grass Lodge e perfeito. Vencemos. Então tá suave. Você vai me dar um prêmio agora? Falando nesse cara, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá nas primeiras cidades. Interagir com o primeiro carinha de cabelo rosa que você vê. Ele te dá a recompensa. Eis aqui o primeiro. Olá, amigo. Ó, acabei de ganhar o Rocky D. Obviamente foi pra nossa box. Olá, garotão. Aqui temos o Reckless. Video Explorer. Zigzagoon. Esse aqui eu peguei do mesmo jeito. Só que não falando com aquele cara. E quando você fala com ele, ele vai te dar Pokémon a roda. Vai te dar Pokémon toda hora. Toda hora, toda hora mesmo. Eu já vou fazer o seguinte. Já vamos comprar a Sunstone. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu peguei. Aqui você pega o Zigzagoon de gala. Tá. Partiu pro Psycho. Eu gostei do seu rachu. Onde eu pego? Então, vou mostrar pra vocês exatamente aqui. Olha lá. Petalbug Woods. Aqui você vai encontrar um ratinho. E no caso, é o próprio Pichu. Quando ele chegar no level 10, ele vai virar o Pikachu. E aí é só você dar a Sunstone pra ele, que ele vai se tornar esse monstro aqui. Eu não tinha botado o nome pra você? Eita, mano. Caraca, que esquisito. O nome voltou. Tá, deixa eu modificar o nome dele. Mas eu acho que se eu modifico o nome dele, vai dar ruim, pô. Que aí o status dele volta. E eu acabei de curar os Pokémon. Esqueci que na batalha ele se cura sozinho, mas suave. Pronto. Tá aí, novamente, Shocker. Vamos ver seus status pra ver se modificou. Não, manteve. Agora sim, agora sim. Talvez tenha sido erro meu, que talvez tenha esquecido de salvar. E agora, tem uma batalha que é difícil. E o Psycho? O que é difícil quando você tem esse rachu magnífico? Pois é, essas duas moças aqui. Eu preciso de você, Tarzan. Você vai ficar aqui. Além disso, Fica-Pau pode ser você. Não, Bolin. Bolin, vai ser você. Por quê? Essas duas aqui são complicadas. Esse bichinho aqui, ele usa Tailwide. No primeiro turno. E ele é sempre o primeiro de atacar. Então aqui, ó, fake outzão. E... Ah, não acredito. Errei o Final Blitz, mano. Por conta disso eu vou perder. Por conta dessa brincadeira eu vou perder. Olha só. Será que ele vai usar? Não, não usou. Tão suave. Ou ele deve ter usado ali, eu não percebi. Fala, minha info. Amassa. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver se claramente deixarei o melhor pro final. E até então, você pode derrubar uns e outros pokémons dele. Axel, vai lá. Eu continuo, garotão. Na moral, bolinho. Não erra. Normalmente você não erra. Mas você tá errando pra caraca. Ele derrubou um. Beleza. Só que é com você. Manteremos-nos, manteremos-nos. E sim, conseguimos vencer. E o pior é o Tangela. Por quê? Olha só. Ele não tem fraqueza. Pelo menos eu não achei fraqueza nele até agora. Ou veneno. Veneno também. Pode ser. Ah, ele tem Cialid. No caso, ele não toma dano de fogo. Roubado. E se a gente der um golpe nele, perderemos velocidade. Olha só que roubado. Olha lá. Ele toma muito pouco dano, mano. E isso é apelão. Olha lá. Agora pica-pau. Deixei você por último. Justamente que é pra você usar um único Brave Bird nele. E perfeito. Conseguimos vencer. Nossa, tipo, sai que batalha fácil. Pois é. Porque eu treinei. Fora isso, não seria. Eu já sabia o que eles iam fazer. Mas eu quero ver você aqui. Quero ver como que vai ser. Deixa aí sua experiência. Deixa aí sua party. Deixa aí quem foi teu inicial. Qual a habilidade é a sua marra braba. Mano, deixa tua experiência sobre o jogo, mano. Essa aqui é a minha. Jogo sensacional. Tô amando, mano. E tá aqui, ó. O Pokémon brabo dos brabos. O próprio Eevee. Aqui eu poderia capturar uns dois dele, mano. Uns dois, sei lá. Mas é um Eevee. Você vai ver aqui agora um bagulho loucaço dele. Eu vou tirar por hora o próprio Axel. Porque ele não é um Pokémon que vai ajudar agora. Depositado. Beleza. E aqui Eevee vem conosco. Se você for até o centro do Pokémon, você vai ver que esse cara aqui fala algo um tanto peculiar. Ele pergunta sobre Eevee Volution e tal. Beleza. Tranquilo. E se você for dar uma olhada nas habilidades do Eevee. Ih, ele veio com Prankster. Bravo. Mas enfim. Você se lembra que o Eevee tem habilidades únicas. Ó. Vendo aqui, você vê. Tem habilidade única. Cada evolução dele tem uma habilidade única. Vamos supor que eu queira transformá-lo em... Sei lá. Vou ver se tem um golpe de fada pra colocar. Não. Fada vai dar um pouquinho de trabalho. Vamos fazer um bagulho rápido. Vamos supor que eu queira um Thunderbolt pra ele. Vamos botar uma Thunderstone zona. E eis aqui, ó. Acabou de se tornar o Joachun. Agora, claro, se você for em Tutor Move, vai ter move que só tem pra ele. No caso, pro Joachun. Talvez aqui em TM Move, também só tenha move que tenha pro Joachun. E se você for upar ele, obviamente, ele vai aprender alguns moves por level. Ó, Thunderboltzão aqui, ó. Mas agora, vamos supor. Tipo, sai, que eu não quero o Joachun. Eu vou ter que pegar o Twiv? Não, isso não precisa. Mas antes de eu fazer aquele truque, vamos dar uma olhada aqui nele. Mano, ele consegue invocar o campo elétrico também. Ah, bicho ladrão. Ele é rápido. Ah, mano. Nossa, o Joachun é muito bom. Mas aqui eu não quero deixar o Joachun. Não por hora. Mas quando ele tiver com o level bem mais brabo, começar a pegar aquelas habilidades únicas dele, então beleza. E o nome dele continua Joachun. Pra esse Eeve, quem que eu quero? Eu quero mais um Psíquico. Pois é, eu quero mais um Psíquico. Eu quero o Expion. Esse Expion vale a pena? Veja por si mesmo. Olha só a habilidade dele. Ele tem Psych Surge, Magic Bounce. E a última dele é a que mais me importa. Agora o porquê? A habilidade dele que eu mais quero é essa aqui. Expand Force. Olha o que ela faz. O Power dela aumenta quando tá num terreno Psíquico. E ele já invoca o terreno Psíquico. Ou seja, vai ser apelão. Vai ser brabo. E eu vou manter você aqui. Agora, pegar aquele level maroto. E aí eu vou mostrar pra vocês como que esse bicho pode apelar. Perfeito, level 16. Dois Psíquicos na palha. E o nome dele ficou Jouton. Perfeito. Temos agora o espião conosco. Eu deveria colocar alguma coisa pra ele segurar. Aquela colherzinha do marro. E aí ele pode ficar mais apelão ainda. Ou então eu posso colocar pro turno dele ser sempre o primeiro. Sei lá, tem tanta coisa pra gente fazer. Que é pra ele ficar roubado. Mas por nada eu vou ficar só com a colher. E bora entrar numa batalha. Quero mostrar pra vocês o poderiozão dele. Opa, você de novo. Vou derrubar todo mundo daqui. Ah, falando nisso. Opa, Long Sword? Como assim Long Sword? Ah, mano, provavelmente eu vou ganhar aquele pássaro que usa uma espada de grama. Muito provável. Ele tá dando só pokémon de gala, pô. Um miel de gala. Valeu, valeu, valeu. Vamos dar uma olhada rapidinho nas habilidades dele. Nas técnicas. Vem que ele demora um pouquinho pra evoluir. Nesse jogo aqui eu não acho que vale a pena jogar com ele assim. Só evoluir. Ah, na verdade. Olha só isso aqui, velho. Olha só isso aqui, velho. Que roubado. Muito roubado. Ó. Nossa, mano. Olha. Ó o crítico do bicho. 225%. Mano, bota sniper pra ele que é sucesso. Bota um itemzinho também que aumenta crítico. Sucesso, mano. Acabou. E aqui, vou mostrar pra vocês aqui o porquê que o espião é bala. Ó. Toma-lhe um. Toma-lhe outro. Toma-lhe outro. Acabou. Pois é. Varredor. O próprio varredor. Aqui também. Será que vai dar bom? Ó. Varreu um. Aqui não vai varrer porque ele não toma dano. Bolinho, toma massa? Toma massa, Bolinho? Toma massa? Não vai amassar. Bolinho caiu. Capal, tu amassa? Sim, você amassa. Aqui, você tá com itemzão. Amassa também. E morri. Ou. Dazan, tu tem golpe de prioridade, que é esse aqui, ó. E o fake out também, né? Claro. Acrobatic. Beleza. Mais um acrobatic. Perfeito. E beleza. Deu certo. E vai admitir que se não fosse esses dois Pokémon bala na nossa party, já tá morrendo toda hora, mano. Toda hora, toda hora. Ih, aqui tudo me ferra, hein? Cara, tem que botar alguma coisa que derruba Pokémon Dark, porque assim não vai dar, mano. Pokémon Dark vai me amassar. Bolinho é com tu e Bolinho tomou um só. Venha, foi a contigo e amassa, amassa. Quase. Foi. Amassou. Já você é um bagulho complicado, cara. Você vai ser um bagulho complicado. Mas temos o Choque aqui, que dá apenas um hit e foi-se. Opa. Ele vai dar um aviso de alguma coisa. Quer ver só? Coisa tipo Rock, beleza. Tem seis Pokémon, com diversas variedades. Lembrar de usar o Everlight, que é pra gente ter mais chances de vencer o Rock sem ele. Beleza. Cara, é verdade, mano. Pokémon que tão segurando nada, exceto o Tarzan, porque ele tá com o Acrobatic. Poderia colocar pro Choque. Não, o Choque não. O Choque tá na última evolução. E até então, acho que tá suave. Bora ver como é que a gente passa. Pera aí aqui. O Diogo desambala. Aqui, obviamente, eu vou cair, porque ele tem Sturry. Ou será que não? Ou será que não? Ou será que o Espeão vai... Ih, o Espeão não amassou não, mano. Achei que o Espeão ia amassar geral. Mas não rola não. Ó, aqui deu ruim. Temos o Tarzan. Toma. Mano, esse golpe aqui daria mais dano. Mas toma. Agora é com você, garotão. Amassa. E termina o serviço. Boa. Enquanto a você também. Tomou-lhe um, tomou-lhe outro. E foi-se. Eles têm seis Pokémon, né? Todos eles. Aparentemente, sim. Toma também. Toma também. Toma também, moleque. Amassa. Amassa. Ó, todo mundo caindo. Tranquilão. Eu falei pra vocês, mano. Eu falei pra vocês. Espeão é bala. Espeão é brabo. Espeão é brabo. Espeão amassa no ginásio todo, mano. Ó, Cocudo caiu com Hit. Você Sturry. Sabia que você ia ter Sturry. Toma. Você também toma. Todo mundo. Não adianta. Se eu for mais rápido, mano. É prejuízo pra você. Você vai me matar. Toma. Tá zanzão bolado? Toma isso aqui, ó. Bolado. Toma isso aqui também, tu. E cai. Cai, moleque. Amassa. O bom é que não pode sair em batalha aqui. Senão eles já tinham me matado. Roxane, minha consagrada. Que linda você. Hoje tá um belo dia. Pra tomar uma sorrinha. E eu acho que eu fiz besteira. É, como ela vai começar com o Onix, eu acho que não vai dar bom, não. Eita, Prelo. Vai lá, Bolinha. Amassa. Bolinha morreu. Pra você então, ó. Amassa com o Drain Punch. Beleza. E deu certo. Deu certo até. Vai dar ruim. Se eu colocar de Pokémon vai dar muito ruim, cara. Vai dar muito ruim, certeza. Independente do que eu for usar, ó. Ih, tá. Tomou, moleque. Ó, morri. Sabia. Ih, ele se recuperou, mané. O que é isso? Um problema. Toma isso aqui, ó. Amassa. Vai, cai. Você, a Maura, ela tem um probleminha com o super efetivo. Ela tem um problema que você só vai descobrir quando você pegar ela. Pois é. Na verdade, dá pra ver aqui, ó. Olha só isso aqui. Ela tem o Parmal Armor, que diminui o super efetivo em 50%. Tem o Permafrost também, que diminui o super efetivo em 25%. E se você for ali em cima, na habilidade dela normal, você pode mudar a habilidade dela, que também diminui 25%. Ou seja, ela pode ser um Pokémon que nunca toma super efetivo. Que bom que a Roxanne não fez isso. Mas ela pode. É um Pokémon ladrão, ladrão, ladrão. Roubadaço. Ih, me recuperei. É claro, pô. Eu mudei o campo, pô. Toma. Cai, vai. Já você, aqui eu morri. Não tem nem condições. Toma isso aqui, ó. Ih, matei. Caraca, que bizarro. Você também toma Sturry. Ô, Sturry malvado. E olha, contigo agora, a massa geral. Você tem essa chance, você tem essas condições e sim. Acabou. Vencemos a Little Rock Cene, moleque. E foi fácil, cara. E foi fácil. Nossa, mano. Na moral, obrigado, jogo. A Maura. Pois é, pegamos a Maura. Vamos ver se é isso mesmo? Ou se eu estou viajando. Ela veio com a Barry ainda. Ó, olha lá. Aqui. Pronto, 100%. E ela ainda veio o Shiny. Agora você tem um Pokémon que nunca vai tomar super efetivo.